Música Centro Saúde Laulara, a IA Médicos Aral, atende pacientes que sofrem moras crônicas. A questão é, o centro Saúde Laulara, Antônio dos Santos, foi realizada a campanha de promosão na educação saúde na comunidade IA Laulara e a terça semana. Antônio informa, durante a pacientes que teve uma condição de emergência, pessoas que decidiram fazer transferência na hospital nacional. Sim, eu sou a presidência médica, eu sou a enfermeira ou a partida de consulta com a médica, então eu continuo com a enfermeira ou a partida de consulta com a médica. Como eu sou a médica, eu sou a médica, eu sou a médica, eu sou a médica, eu sou a médica. Eu sou a médica, eu sou a médica, eu sou a médica, eu sou a médica, para o que as pacientes de Sirene tambem lágrimas médicas e também resolvem.